Pela segunda vez neste mês, o Futebol Clube de Porto defronta o Estoril. Depois de eliminar a equipa de Marco Silva da Taça de Portugal, os tricambiãs nacionais recebem, este domingo a partir das 7h15 da tarde, o Estoril no Estádio do Dragão. Para Paulo Fonseca, o contra-ataque será a arma do adversário. O Estoril, todos nós sabemos, é uma excelente equipa. O último jogo que tivemos com o Estoril demonstrou bem isso, uma equipa muito perigosa no contra-ataque e é esse cenário que nós antevemos para este jogo, um jogo complicado perante uma boa equipa. O risco é maior, tendo em conta que o Estoril vem de duas vitórias, frente à Académica em Coimbra e ao Sporting de Braga em casa. É uma equipa que está em quarto lugar, vem de duas vitórias perante adversários complicados, com certeza que é uma equipa que está moralizada neste momento e que vem, naturalmente, como disse e muito bem, tentar conseguir aqui um resultado diferente daquele que é habitual aqui nas Antas, aqui no Dragão, quando defrontam o Futebol Clube do Porto. Paulo Fonseca abordou também o momento da equipa, com destaque para os erros individuais e faltas de concentração. Têm existido erros que nos têm custado graves, que têm sido graves, mas, como eu digo sempre aqui, perdemos todos, não perdem, só os jogadores ou só o treinador. Agora, este jogo, penso que não serve muito de exemplo àquilo que quis aqui trazer, por aquilo que eu já disse, que foi realmente um bom jogo, com momentos de infelicidade. O treinador dos esportistas comentou ainda as palavras do capitão Elton no final do jogo com o Eintracht de Frankfurt. O Elton tem oito anos de clube, tem sete campeonatos. É, talvez, o jogador com maior proximidade com os adeptos. E ele sabe bem daquilo que está a falar. E o que eu vi do Elton foi uma proteção ao grupo de trabalho. Ele percebe que, sendo um dos jogadores mais experientes, sendo um dos maiores conhecedores daquilo que é a relação da equipa com os adeptos, quis, digamos assim, apelar ao apoio dos adeptos. É desta forma que eu vejo isto. É desta forma que eu senti que foi a intervenção do Elton. Como eu disse, um jogador muito próximo da massa adepta e um jogador que tem sete títulos em oito anos. Foi muito mais um apelo e é também nisso que eu me revejo, que é pedir o apoio dos adeptos, pelo menos para os jogadores poderem desenvolver de uma forma confiante o trabalho deles. Na convocatória para o jogo, o Paulo Fonseca promoveu apenas uma alteração, com a entrada de Abdulaibá para o lugar de Diego Reias.